Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Maria Ciaverini, cirurgiamentista do Centro de Odontologia e Estética Ciaverini. Então, vim, obrigada por estar me acompanhando no nosso canal, se inscrever no nosso canal, dá uma curtida ali. Eu estou fazendo alguns vídeos para que você esteja mais próximo de nós na odontologia, se informe mais, tá bom? Bom, hoje eu vou falar um tema muito importante em relação ao abandono de tratamento odontológico. O que acontece muito, e eu já falei sobre isso no vídeo anterior, que é o seguinte, nossa economia está muito debilitada. Nós estamos, cada vez mais, sem recursos para tratar de nossa saúde. E é o que eu venho acompanhando também na nossa clínica, né? Muitos pacientes que antes faziam tratamentos com mais qualidade, eles estão saindo e depois de alguns anos voltam com alguns problemas mais agravados, porque na época não tinham condição de executar um bom tratamento, né? E executou um tratamento, mas encontrou, às vezes até deixou. Por quê? Porque tem família, filhos, nem tudo mais é só para nós, depois que a gente tem uma família, né? Isso eu compreendo muito bem. Então, a questão de não ter mais aquela condição financeira para executar um tratamento odontológico, está se tornando, está se tornando crescente, né? Você está com algum problema na sua casa, quebra um dente, está com uma dor, você espera passar, toma uma novalgina, toma uma dripirona de algum lugar, né? Ou um remédio, muitas vezes eu tenho uma cestinha de remédio, né? Eu conheço muitas pessoas, às vezes trazem, porque, ó, eu tomei isso. E toma, assim, quatro tipos de remédios. Às vezes tem até um antibiótico lá no meio, não sabe para que é um antibiótico. O antibiótico era para garganta, era para unha encravada e toma. Então, faz aquele coquetel de medicação e o final também é a não resolução da dor. Não resolve a dor, não resolve o problema, né? Só se intoxicou, às vezes pode dar um problema até maior, né? A gente sabe que a diferença do remédio e do veneno é só a dose, não é mesmo? Então, isso é muito delicado, né? Então, a automedicação para sanar um problema, porque não tem condição de ir até um consultório odontológico, fazer o tratamento, fazer o que precisa. Isso é delicado. Mas eu vou contar para vocês o seguinte, muitas vezes o dente quebrado, uma raiz que está lá embaixo da gengiva, que já está, assim, bem infiltrada, escura, que tem vezes que sangra, tem vezes que aquela região dá uma inchada, mas aí no outro dia diminui, você não sabe o que você fez, você continua vivendo. Aquilo é uma bomba atômica no seu organismo. E isso não é para ser ignorado. Existem muitos relatos e cada vez mais frequentes de pessoas que acabam até indo a óbito por não executarem o tratamento odontológico, por necessidade. Às vezes não é um tratamento longo, às vezes precisava fazer uma simples extração, já que não pode cuidar do canal, tratar o canal, remover a infecção, precisava extrair, porque aquela raiz está lá, escurecida, fermentada, intoxicada, com bactéria. Aquilo entra profundamente para a corrente sanguínea. Alguns pacientes têm mais probabilidade de ter um problema maior. Não é todos, mas alguns. Por exemplo, pacientes que possuem problemas de pressão, pressão alta, diabéticos, pacientes que têm alguma síndrome, algum problema sanguíneo. Tá bom? Esses pacientes, principalmente os diabéticos, eles têm uma imunidade diferenciada. Então, tudo que acontecer na boca, um dente quebrado, uma possível fratura ali, um problema de infecção, aquilo precisa ser resolvido rápido, porque no diabético a imunidade dele é mais frágil, tá? E isso pode acarretar um problema até letal. Tudo bem? Pessoas que também são cardíacas. Os cardíacos têm uma propensão muito grande de problemas de infecção. Por quê? Porque é o seguinte, o coração já não é um órgão muito forte, o organismo no corpo dessa pessoa. Você imagina uma pessoa com um problema odontológico, uma grande proliferação de bactérias. O índice, a chance daquelas bactérias, em algum momento, entrarem na corrente sanguínea e irem para o coração é alto, tá? Por quê? Cardíacos, até pessoas que vão fazer alguma menstruação no nosso consultório, em qualquer lugar, a gente sabe que os cardíacos vão fazer uma cobertura antibiótica de quatro antibióticos antes da cirurgia. Quatro, tá? Que é duas mil gramas de alucina. Vamos lá. Tudo bem? Por quê? Porque a gente tem que preservar o organismo dessa pessoa para que nenhuma bactéria, na hora que você está extraindo, se destaque e entra com a corrente sanguínea e dá para o coração, tá? Então, se você é cardíaco, tem pressão alta ou tem diabetes e está com algum problema odontológico sério, eu aconselho você a procurar uma ajuda urgente, não importa qual, posto de saúde, qualquer clínica que possa me ajudar. Tudo bem? Mas não fique com esse problema, tá bom? Eu agradeço aqui o acompanhamento, eu espero que eu tenha respondido as minhas questões e se você está nessa situação e está bem difícil mesmo economicamente, entra aqui embaixo nesse site que a gente tem uma proposta para você. Então, eu vou dar um outro exemplo, né? Um exemplo de abandono da saúde bucal, seja por que questão? Às vezes até medo de dentista, né? A pessoa não vai, tem medo, enfim. Ela está com dor de dente, ela não vai, aí o dente quebra e o tratamento, se ela tivesse ido naquele momento da dor, ela teria eventualmente ou feito uma restauração, né? Para reconstruir o dente, ou ela teria feito um tratamento de canal, mas uma restauração. E se ela abandona, deixa esse dente e deu o que virar, entre outras complicações, que eu vou explicar mais para frente, pode acontecer de chegar no final, não ter como salvar. E aí esse dente vai ter que ser extraído, porque as bactérias infiltram, ou a dor, ou, enfim, uma infecção severa, e aí o paciente perde o dente. E o custo para uma reposição, para uma reabilitação dentária, dentológica, para aquele dente de X, vai para 5X. Com certeza. Tudo bem? Ou mais. A gente não sabe quais são as outras situações dentológicas que o paciente pode se encontrar. Então, assim, sempre que tem um problema, vai lá e resolve. Tente resolver da melhor forma possível, mais rápido. Porque as coisas são progressivas. De uma leve restauração, vai para canal. De canal, vai para pericoroa. E se não deu para fazer pericoroa, vai para extrair, fazer um implante. Ou fazer uma prótese. De qualquer forma, está sendo bem gradativo a questão do aumento dos valores. Sem contar que é gradativo também o perigo para a sua saúde. Então, tudo aumenta proporcionalmente. Tudo bem? E a gente tem que correr rápido para te reabilitar e também para livrar você dessa infecção, desse problema bacteriano, manter o seu organismo, o seu corpo em equilíbrio para que você não tenha nenhum deste, nenhuma ordem. Tudo bem? Então, é isso. Muito obrigada. Até mais. E aí E aí E aí Tchau.